Pra todas as meninas que gostam de dançar Eu parar, não parar, preparar pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Vai com bumbum fazendo treme, 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 treme Treme, 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 treme Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme Treme, 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 treme Vai com bumbum fazendo treme